Grupo de crianças invade o hotel próximo à Avenida Paulista e comete furto no local. Depois de apreendidas, elas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar da Vila Mariana. Revoltadas, elas quebraram móveis e destruíram uma sala do Conselho, que chegou a ficar fechado. O grupo é formado por cinco meninas e dois meninos. As câmeras de segurança mostram o momento em que eles invadem o hotel e sobem as escadas em direção aos quartos, onde teriam apanhado o celular deixado por uma camareira. Em seguida, o grupo desce as escadas correndo. Funcionários aparecem e tentam alcançar as crianças. Elas ficam momentaneamente presas do lado de dentro. Outros dois, do lado de fora, tentam ajudar. Um deles chuta a porta, depois todos conseguem sair. As crianças foram alcançadas por policiais da Estação Paraíso do Metrô e levadas para a delegacia. De lá, foram para o Conselho Tutelar da Vila Mariana. Quando soube que seria separado, o grupo deu trabalho. Atirou objetos e móveis no chão. Ainda não foi confirmada a idade de todas as crianças. Duas meninas têm mais de 12 anos e foram encaminhadas para a Fundação Casa. Os outros foram levados para abrigos da Prefeitura, onde não são obrigados a permanecer. Segundo a polícia, o grupo de crianças não é o mesmo flagrado, cometendo pequenos delitos e apreendido várias vezes na região da Vila Mariana. Na época, as mães das crianças foram presas e liberadas em seguida a pedido da Defensoria Pública. Legenda Adriana Zanotto